Olá pessoal eu sou a Cláudia bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo que faz muito tempo que eu não gravo porque tava na correria tava focado em outras coisas mas muita gente tem me pedido e eu vim aqui para visitar casas decoradas que estão à venda são casas modelo que os condomínios quando constrói as casas eles fazem a casa modelo decora tudo bonitinho para você ter conhecimento de como que é a casa né e hoje nós vamos aqui visitar uma casa decorada vamos ver se vai dar certo a visita estamos chegando aqui agora e aí eu vou mostrar tudo para vocês tá bom essa é a casa gente vou falar baixinho que o corretor tá pertinho aqui não quero que ele fique ouvindo falando mas olha logo na entrada aqui a gente tem um escritório essa casa aqui gente ele falou que o condomínio já tá praticamente vendido então essa casa modelo já nem tem mais a venda tá as casas que eles têm para vender não são essas então nem vou atrás de preço nem nada tá gente mas olha que legal um escritóriozinho tamanho bom né aqui eles colocaram assim tá um pouco os móveis né que acho que era escritório deles mesmo de trabalhar olha que legal a decoração né os quadros isso é que eu quero pôr lá em casa né eu já tenho espelho né que vocês viram que eu achei no dumpster e aí eu quero por assim uma peça assim decorativa mas eu acho que eu quero alguma coisa que tenha gavetas porque você coloca chave ó com várias coisinhas assim já coloca na entrada da casa aqui aqui nós temos um lavabo e aqui deve ser um armarinho né ó um armarinho e aqui a sala e a cozinha toda integrada gente olha que bacana nossa tá muito bonita essa decoração né com tons mais fortes assim tá bem bonitinho uma sala bem grande o tamanho do tapete e olha essa da cozinha que bonita gente aqui seria a porta da garagem mas é onde estão os corretores tá bom mas tá bem bonita decoração e aqui atrás um quintalzinho gente aqui é bem perto da casa onde eu moro a casa onde eu moro é um pouco mais para lá é outro condomínio mas é bem pertinho olha que bonita essa bandeja a pia fogão né micro-ondas é bem básica né mas é uma bancada bem grande ó e ainda tem esse canto aqui ó da bancada aqui é legal quando tem um canto mais escondido para você pôr tudo que eles vão direto doméstico a gente gosta de usar não fica tão aparente né olha o tamanho da pia gente bem bem grande né da pedra que a ilha né e a a pia é na janela fogão então a ilha fica inteira vazia e aí vamos ver quantos dormitórios tem essa casa aqui né subindo aqui as escadas e também assim ó sempre nas escadas eles já colocam carpetes tem umas decorações assim de quadro e tudo mais vamos ver para cá essa é a suíte master é a suíte master ó nossa tá bonita né é bem espaçosa aqui na parede da frente a única coisa que a disposição delas não fica legal para pôr uma tv né seria que você vê naquele canto ali ficaria meio de lado é tá até o cabinho ali ó tomadinha da tv estaria aqui eles põem desses cabo né de tv a cabo a gente nem usa mais né e aí tem uma cômoda com espelho duas janelas eles fazem muito assim a cama né com duas janelas e você põe a cama no meio mas olha uma cama king size bem grande colocaram aqui um móvelzinho ficou bem apertadinho aqui ó mas ficou bom puseram uma aqui uma coisa estreitinha quadros na parede que é o que tá faltando na minha casa são quadros né e aqui o banheiro da suíte master mas que gigante assim né parece um salão tem esse espação aqui ó uma banheirinha espaço tão grande eles podiam ter melhorado né que eles puseram o chuveiro junto com a banheira eu gosto quando é separado aqui a gente tem um armário e para as coisas de banheiro e aqui o canto do vaso sanitário Oi e aqui a gente tem o closet também é bem grande o closet gente ó e faz um hélice maior do que o meu lá tá bem bonitinho vamos ver os outros dormitórios olha então assim é não é uma casa muito grande mas é bem estruturadinha assim porque não tem muito corredor né olha que legal aqui aí aqui nós temos vários dormitórios bem grande aqui nós temos um dormitinho tô observando a janela quatro dormitórios é bem grande né tá bonita decoração desse aqui ó com esse papel de parede a cama e tem bastante janela tem a janela aqui dá para frente da casa ó então ali nós temos o a piscina piscina do condomínio esse terreno aqui que vocês estão vendo aqui geralmente é para retenção de água da chuva tá agora tá vazio porque não é época de chuva quando chove a gente vai fazer um laguinho aí é um closet é um quarto grande né Nossa enorme esse quarto aqui ó porque o espaço que tem entre a cama e e aqui a cômoda né é bem grande e vamos ver os outros quartos estão todos grandes assim também né e aqui nós temos a área de serviço é ó aqui a área de serviço tá aqui essas essas daqui é para por a máquina de secar a tomada e a saída de ar e ali é para ligar a máquina de lavar roupa uma prateleira ainda puseram uns quadro bacana aqui legal que é uma área de serviço com janela também fica bem clara gostei apesar de não estar mobiliada área de serviço né a gente e vindo para cá temos mais um quarto também grande gente olha que espaçoso que esse quarto com bastante janelas ó e um closet também né no closet não é muito grande mas um quarto bem grande olha que legal essa mesinha aqui precisava de ter uma assim no meu quarto aqui ela tá ela é aquelas que é para fazer a maquiagem né que você levanta aqui ó e tem o espelho aqui mas eu precisava de uma uma mesinha assim desse tamanho acho que ficava bom para fazer meus trabalhos é mais uma cômoda estreitinha que eles puseram aqui na frente tá bonito eu gosto desses tons de azul assim na decoração achei tá bem legal e aqui tá um modelinho aqui da da casa ó a parte de cima da casa os dormitórios e aqui temos o que o banheiro tá cheio de mosquitinho gente acho que a casa tá muito tempo fechada né porque ela não tá mais em exposição cara deixa a gente entrar mas ela tava até fechada mas é bonito também mas essa banheira aqui nesse quarto é normal não ter a banheirinha assim mas lá na suíte massa eu preferia que não tivesse a banheira né ou fosse separado igual é na minha casa e aqui mais um quarto gente não são quatro dormitórios e esse é um pouquinho menor que os outros e um pouquinho mais largo né disposição um pouquinho diferente e aí tá com uma decoração assim ó de peixinhos aqui também dá para frente da casa o jardinzinho então a minha casa e depois dessa aqui lá no final dessa rua mas é nesse mesmo e nessa mesma rua eu nunca tinha entrado nesse condomínio gente mas é bonito e vocês gostaram da decoração gente tô fazendo uma visita meio rápida porque esse tour aqui o cara tá né abriu a casa para gente ficou meio estranho é bonita gente eu gostei é bem iluminada vocês percebem eu não tenho nenhuma luz acesa né tudo que eu tô passeando aqui é com a luz natural da rua só aqui no corredorzinho aqui tá com uma lâmpada acesa e a lavanderia é enorme gente ó tem um corredor na entrada aqui então aqui ó você coloca as duas máquinas ainda sobra todo esse espaço aqui né que dá para pôr um armário alguma coisa assim então é uma lavanderia bem grande eu gosto da lavanderia do andar de cima tá eu sei que muita gente acha estranho porque é bem coisa aqui dos Estados Unidos a lavanderia do andar de cima mas se você parar para pensar é muito prático porque a gente não pendura a roupa no varal aqui a gente lava e seca na lavanderia então quando eu andar de cima a maior parte das roupas que você tem estão aqui né que é a roupa que você usa para se vestir roupa de cama roupa de banho tá tudo no andar de cima então você já lava e já guarda tudo por aqui não precisa ficar carregando para baixo né aí só o que você tem que trazer lá de baixo é o que pano de prato toalha de mesa algumas coisas assim o resto é tudo por aqui mas eu gostei da casa gente bom esse foi um vídeo meio curtinho é um vídeo de retorno às casas decoradas eu quero ver se eu começo a fazer pelo menos um por semana assim espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeo desse tipo tá esse eu como falei foi curtinho porque o corretor tá aqui na nossa cola a gente fez meio assim na surdina mas eu gostei muito da casa achei que ela tá bem decoradinha não sei dizer o preço para vocês você conseguiu achar alguma coisa de preço não porque essa casa não tá mais nem a venda gente eles devem estar para desmanchar já ou daqui a pouco acho que eles vão vender a casa modelo assim ele falou que tem mais cinco casos para vender no condomínio mas não é desse modelo né então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo tchau